Boa noite, tudo bem? Vamos ver aqui como seria a sua carreira no futebol. Pra começar, né? Qual posição você joga? Aham, boa posição. Essa posição é muito boa. Agora, qual time da base você preferiria começar a jogar? Temos aqui o Santos, temos Corinthians, temos aqui Ceará, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Bahia, Grêmio, Internacional, Botafogo, Atlético Coenense, Atlético Paranaense, Cuiabá, Vitória, Vasco da Gama. Temos aqui também São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, Juventude, Hétipo Bragantino e Criciúma. Qual desses aqui você preferiria começar ali a base? Qual deles? Qual deles? Qual deles? Ok, boa escolha, boa escolha. Depois de você ter jogado na base, ter feito história, ter ganhado várias copinhas, vários estatuais ali, tá ligado? Interclasses. Alguns clubes querem você pra jogar o profissional, profissional. E entre eles, olha só, você jogou muito bem na base. Então, é, o olho cresceu, o olho cresceu, hein? Olha só, os times que querem você. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Internacional, Atlético Coenense, Atlético Paranaense, Botafogo, Vasco da Gama. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? E o Fortaleza, Fortaleza. Por qual desses aqui você opta por jogar o profissional, profissional, profissional? Ok. Boa escolha também, boa escolha. A sua carreira tá começando a ficar pela odd, hein? Pela odd. Agora, ó, depois de você ter jogado muito bem o profissional aí nesse time, depois de você ter ganhado aí, é, Brasileirão, ter ganhado Estadual, ter ganhado Libertadores, tá ligado? Copa do Brasil e tudo, mano, tudo, tá ligado? Tudo que tinha pra ganhar ali, você ganhou aqui no Brasil jogando pelo clube que você escolheu. E aí surgiu agora propostas, propostas, propostas pra você jogar, né, mano, sair do Brasil e jogar na Europa. Nossa, coisa boa demais, sonho de qualquer garoto, jogar na Europa, né, mano? Jogar uma Champions, uma Primeira Liga, tá ligado? Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, esses times aqui, ó, mandaram propostas em qual deles você vai jogar, vai jogar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Paris Saint-Germain, Manchester City, Leipzig, Liverpool, Atlético de Madrid, Porto, Milan, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, Ajax, Inter de Milão, Real Madrid, Barcelona, Shakhtar, Shakhtar Donetsk, Barreiro de Munique, Benfica, Vila Real, Manchester United, Sevilha, Chelsea e Juventus. Juventus, Juventus, e aí, por qual deles você opta em jogar aí na Europa, na Europa? Muito bom, muito boa, escolha, hein? Nossa, sua carreira tá começando, tá começando a ficar muito boa, muito boa. Agora, você tá muito importante aí jogando por esse clube aí da Europa, e agora aparece algumas marcas querendo te patrocinar, marcas boas mesmo, de chuteira, de roupa, etc, mano. Por qual delas você escolhe ser patrocinado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apuma, Nike, Adidas, Mizuno, Topper, Umbro. Qual delas, qual delas, qual delas? Puma, Nike, Adidas, Mizuno, Topper ou Umbro, Umbro. Muito boa, essa é muito boa, muito boa, hein? Um craque que eu conheço é patrocinado por ela. Muito da hora, muito da hora, muito da hora. Agora, olha só, o seu contrato com o clube da Europa que você assinou, acabou, tá ligado? Acabou, acabou. E você recebe mais 10 propostas pra jogar em outros clubes da Europa, da Europa. Pra qual deles você assina? Pra qual deles você vai jogar, vai jogar, vai jogar? Vamos lá. Tem o Milan, tem o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham, Nápoles e Roma. E aí, pra qual deles você vai jogar agora? Muito bom, muito bom, boa escolha, boa escolha, viu? Agora, você está no fim, no fim, no fim de carreira. Que pena, que pena. É assim, né? A vida do jogador é assim. Tem uma hora que você vai se decaindo, né? Vai perdendo aquela qualidade, porque vai ficando velho, vai ficando velho. Então, não tem como manter sempre a juventude, a juventude. Então, agora você está em fim de carreira, mano. Está no fim de carreira. E os clubes mais ricos, olha só, os clubes mais ricos da Arábia Saudita querem te contratar. Pra qual você vai? Temos Al Nasser, Al Hilal, Al Etihad e Al Ali. Qual deles? Qual deles? Qual deles? Muito bom, muito bom. Conheço um craque que joga aí também. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Agora, depois de você ter jogado muito, 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 muito futebol ali, mesmo estando ali em fim de carreira. Você ter jogado muito bem ali na Arábia Saudita. Você volta para o Brasil, para o Brasil, porque o contrato com o clube que você escolheu na Arábia Saudita acabou, acabou. E esses clubes aqui do Brasil querem te ver jogando com eles mesmo aí. Você estando em fim de carreira, em fim de carreira. Entre eles está aí o Flamengo, 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 Corinthians, 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 Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, 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 Fluminense, Grêmio, Internacional e Santos, 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 Santos. Para qual deles você opta jogar mesmo ali em fim de carreira? Boa escolha, boa escolha, boa escolha, boa escolha. Agora, você já estava em fim de carreira, tá ligado? Mesmo assim optou por jogar por um desses clubes aqui. Só que agora você já não aguenta mais jogar futebol, tá ligado? Seu joelho, tá ligado? Não aguenta mais, não aguenta mais. Suas articulações já não estão aguentando de tanto futebol que você jogou. E aí, mesmo assim, alguns clubes, tá ligado? Estão interessados em você, mano. E em qual deles você escolhe? Tipo, daquela cartada final, assina com o clube ali pra aposentar ganhando muita grana. Pra qual deles você escolhe se aposentar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui o Aoylau, temos aqui Inter Miami e temos aqui Alnace. E aí, qual deles, qual deles, qual deles você opta? O Aoylau do Neymar, o Inter Miami do Messi ou o Alnace do Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Em qualquer um desses aqui que você escolhe, você vai estar ganhando muita grana, só que no Inter Miami você vai estar ganhando em dólar, né? Porque é um clube ali dos Estados Unidos, aqui já no Aoylau e no Alnace. Eu não sei como é o nome do dinheiro lá da Arábia Saudita, tá ligado? Eu não faço ideia. Mas você quer muita grana, muita grana. E aí, pra qual, pra qual, pra qual você vai escolher se aposentar? Ok, ok. Boa, boa, boa. Boa escolha, boa escolha. Então, ó. Essa foi a sua carreira no futebol. E aí, você gostou? Agora, eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários como que foi a carreira de vocês, tá bom? Deixei tudo comentado certinho. A sua posição, a sua base, o profissional na Europa. Tudo que eu falei aqui, vai colocando aí, tá bom? Que eu quero muito ler aí pra ver como que ficou a sua carreira. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, gostado, gostado do ASMR de hoje, tá bom? E continuo com a barba ainda, olha só. Mas logo, logo eu vou estar sem ela, logo, logo eu vou estar sem ela, sem ela, sem ela, sem ela. E é isso. Tenham uma boa noite, boa noite, boa noite. Bons sonhos, bons sonhos e bons sonhos, 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 sonhos. Tchau, 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 tchau. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.